CAPÍTULO 896 – A ORDEM DE CAPTURA TRADUÇÃO – CIBERREVISÃO Ed Padrim Depois de criar o primeiro símbolo de fuga de trovões, Lin Ming repetiu o processo, logo formando onze símbolos de fuga de trovões. Depois de receber todos eles em seu corpo, ele finalmente cultivou a sombra da iluminação mística. O conceito velocidade extrema das leis do trovão é realmente misterioso. Com essa habilidade, combinada com o Portão da Maravilha e o Rock Dourado quebrando o vazio, mesmo que eu encontre o Yuwa e o Yang Laotian juntos, eu ainda devo poder me retirar facilmente. Mas se eu me deparar com aquele estranho jovem demônio ou com o Yang Yuan, possuído pelo demônio antigo, eu ainda não acho que serei capaz de fugir. Ou Yuwa e o Yang Laotian eram pessoas com forças próximas ao mais elevado sob os céus. O ancião da Boa Fortuna era mais forte que esses dois, mas ele não seria capaz de lutar contra os dois juntos. No final, ancião da Boa Fortuna também era o artista marcial com a força mais próxima da do mais elevado sob os céus. Mas o estranho jovem demônio Yuyang e um possuído pelo demônio antigo verdadeiramente tinha força igual ao mais elevado sob os céus. Se o ancião da Boa Fortuna não usasse a sua conta a extinção celestial sem reservas, então ele provavelmente teria morrido para o jovem demônio. Enquanto Liming estava pensando, o que ele não sabia era que, naquele momento, o Yuwa e o Yang Laotian já estavam perto da morte. No palácio divino completamente escuro, mais de vinte potências do reino mar divino estavam em pé no grande salão. Todos eles tinham rostos pálidos de susto que estavam pingando suor. Sentado na frente deles havia duas pessoas. Na frente havia um jovem de roupas brancas que se sentava regiamente em um tronos de breu negro. Uma aura supressiva e medonha era emanada de seu corpo, cobrindo todas as potências do reino mar divino presentes e forçando-as a um silêncio absoluto. Este jovem vestido de branco era Yang Yun. E sentado ao lado de Yang Yun estava o estranho jovem demônio, um sorriso sinistro em seus lábios. Mesmo assim, ele parecia um jovem de quinze ou dezesseis anos. Esse era o demônio branco. De volta ao mar dos milagres, demônio branco era o pequeno irmão do demônio antigo. Agora, com o demônio antigo ocupando o corpo de Yang Yun, demônio branco naturalmente entregou o assento principal de honra para Yang Yun. A aura convincente desses dois foi um dos motivos pelos quais mais de vinte potências do reino mar divino sentiram um forte medo em seus corações, mas não foi o motivo principal. O que realmente os levou a tremer em suor frio foi que atrás de Yang Yun havia dois cavaletes de tortura. Cada cavalete de tortura era tão alto quanto três pessoas, e todo o seu estrutural era preto escuro que não parecia refletir qualquer luz. Até parecia haver algum tipo de ferrugem. Quando alguém olhava com cuidado, podia-se perceber que era sangue escuro e seco. O corpo principal desses cavaletes de tortura era um grande pilar quadrado no centro. Incontáveis corrente grossas quanto a coxa de um homem, enroladas em volta do pilar, cada uma delas com farpas afiadas e de aspecto feroz projetando-se delas como se tivessem sido usadas para pregar incontáveis. Demônios. Neste momento, havia um velho amarrado em cada uma desses dois cavaletes de torturas. Esses dois velhos usavam vestes imperiais de ouro roxo. Aquelas vestes imperiais de ouro roxo que foram feitas com incontáveis. Materiais celestiais já estavam danificadas e desgastadas, tendo perdido a muito toda a dignidade e majestade que uma vez tiveram. Oito ganchos de ferro cruéis apunhalavam os ombros e as clavículas desses velhos. Eles ficaram lá inconscientes como cachorros mortos. Além disso, vários espinhos de ferro foram espetados nos pontos de acupuntura importantes destes dois velhos, selando completamente toda a sua energia. As correntes que os envolviam parecem estar vivas, sugando silenciosamente a essência sanguínea. A essência sanguínea pingava lentamente das correntes, finalmente se juntando em uma pequena poça carmesim dentro de uma taça entalhada e osso. Esses dois velhos abalaram as fundações do continente da queda do céu por vários milhares de anos. Eles foram grandes personagens que foram capazes de pisar de forma imprudente através dos quatro reinos divinos, ou Iua e Anglaotia. Com a sua fama e glória acumuladas por muitos anos, a influência incomensurável que exerciam, bem como a sua força que estava perto de ser a elevada sob os céus, eram existências que aterrorizavam todos os outros. Mesmo outras potências do reino mar divino estremeciam e eram mansos quando os enfrentaram. Mesmo um personagem superior como Setua Oteos temia em seu coração. Mas agora, esses dois velhos que estavam no topo do continente da queda do céu eram como pedaços de carne de porco pendurados em uma banca de rua. Seus rostos estavam abatidos e seus olhos estavam indiferentes e encobertos. Não havia nada vindo deles, além de desespero, como se todas as suas esperanças já tivessem desaparecido. Quando uma enorme quantidade de essência sanguínea foi sugada para longe deles, as chamas de suas vidas enfraqueceram a ponto de desmoronar, prestes a se extinguirem em qualquer momento. E os que conseguiram tudo isso foram Ianguion e o estranho jovem demônio. Como essas potências do reino mar divino não poderiam permanecer em silêncio? Até mesmo um personagem como Setua Oteos morreria instantaneamente se tentasse resistir a eles. Neste momento, Setua Oteos era de fato uma das mais fortes potências do reino mar divino presentes. Ele nunca imaginou que a habilidade e os segredos de Ianguion estivessem escondidos tão profundamente. Simplesmente não havia palavras para descrevê-lo. Ele achava que Ianguion era um personagem interessante, mas ele nunca havia de fato colocado esse príncipe herdeiro em seus olhos. Não importa o quão talentoso ele era, ou até mesmo se ele se tornaria o próximo Ianguion, isso ainda era uma questão que aconteceria em mil ou dois mil anos. Não havia nada para se preocupar por enquanto. Ele nunca esperou que hoje, Ianguion, o bisavô de Ianguion, teria todo o seu cultivo selado, pendurado em um cavalete de tortura para ter sua essência sanguínea sugada. Setua Oteos originalmente só temia Li Ming. Mas em comparação com o atual Ianguion, Li Ming tinha sido completado ou ofuscado. Não havia comparação entre os dois. Além de Setua Oteos, a pessoa mais pálida era o atual imperiador divino das nove fornalhas. Ele também era pai de Ianguion, Iang Xiaoyi. Quando Iang Xiaoyi olhou para Ianguion sentado naquele trono negro, era como se ele estivesse vivendo em um sonho. Embora ele soubesse que Ianguion estava mantendo suas cartas escondidas profundamente, e ele também entendesse fracamente que Ianguion tinha obtido uma grande chance de sorte, ele não achava que um dia assim ocorreria. Na verdade, isso era um pesadelo. Silêncio. Um manto de quietude caiu sobre todo o grande salão. Ninguém abriu a boca para falar. O único ruído era o som de líquido pingando lentamente na taça de osso. Esse som era incomparavelmente nítido. Era a essência sanguínea de Oiyua e Iang Laotian. Pai, você está tremendo. Iang Yung de repente olhou e sorriu levemente para Iang Xiaoyi. Que tipo de personagem era Iang Xiaoyi? Embora ele tivesse herdado o trono do imperiador divino há menos de 500 anos atrás e ainda não tivesse desenvolvido a aura de alguém que controlava o mundo, ele ainda supervisionava todos os assuntos do reino divino superior do continente da queda do céu. Ele tinha visto muitas cenas magníficas. Mesmo assim, por causa de uma única pessoa, seu coração e corpo tremiam. Essa pessoa era seu filho. O impacto mental que Iang Yung lhe deu foi muito grande. Você seu filho traidor, você você realmente matará seu bisavô. Isso não será tolerado pelos céus ou pela terra. Embora a voz de Iang Xiaoyi fosse dura, todos puderam ouvir que não havia nem um pouco de vigor em suas palavras. Não era nada mais que uma aparência de um homem de coração fraco. Essa foi a supressão da força absoluta e da aura. UMP Não é tolerado pelos céus ou pela terra. Se um pai mata seu filho, isso é vontade divina, mas se o filho mata seu pai, então isso não é tolerado pelos céus ou pela terra. As sobrancelhas de Iang Yung se ergueram quando uma expressão zombiteira cruzou o seu rosto. Iang Xiaoyi, se você tentasse me matar agora, em vez de expressar todo esse absurdo, então eu teria pelo menos mostrado algum respeito. Mas que pena, você está com medo. O medo preenche seu coração, e qualquer palavra que você disser não pode esconder o horror absoluto que você sente. Para você tentar manter a sua triste e hipócrita ilusão, você é verdadeiramente decepcionante. As poucas palavras de Iang Yung destinadas a sangue, empurrando violentamente a fraqueza mais frágil de Iang Xiaoyi. Sim. Ele estava realmente com medo, e ele realmente não se atrevia a resistir a Iang Yung. Como Iang Yung se atreveu a tratar Iang Lao-chan assim diante de todos os heróis do mundo, matá-lo não seria mais simples do que abater uma galinha ou um cachorro. Aqueles laços emocionais ridículos entre pai e filho eram atualmente nada mais que uma piada. Depois de Iang Yung ver através dele, Iang Xiaoyi empalideceu. Até seus dedos tremiam. Mas o que ele poderia fazer contra Iang Yung? E se ele realmente tentasse lutar desesperadamente contra Iang Yung? O resultado disso pode ser imaginado. Ele seria inevitavelmente humilhado mais uma vez pela força de Iang Yung. Depois dessa derrota ele certamente seria eliminado. Com a determinação implacável de Iang Yung, como ele poderia ser tolerante? Naquele momento, Iang Yung Xiaoyi nunca se sentiu tão envergonhado assim em sua vida. Na frente de todos os heróis do mundo, um nobre imperiador divino de um reino divino superior havia sido forçado a engolir tal insulto por seu próprio filho. Isso foi uma completa humilhação. Você, você, Iang Yung Xiaoyi cerrou os punhos, as unhas cravando profundamente em sua carne até que elas tiraram sangue. Nesse momento, ele sentiu seu próprio coração das artes marciais enfraquecendo, como se estivesse prestes a se quebrar a qualquer momento. Você não merece o título de imperiador divino, e Iang Yung balançou a cabeça, sua voz cheia de desprezo. Existem dois tipos de herói. O primeiro não tem medo da dor ou da morte. Para glória e honra, eles podem descer no inferno e suportar a dor mais cruel. Essa pessoa vive uma vida honrosa, disposta a morrer como mártir. Eu admiro esse tipo de pessoa. O segundo pode se adaptar a qualquer situação. Ódio, vergonha, humilhação, eles podem tolerar tudo, comendo a comida de porcos e cachorros, suportando aqueles insultos que o mundo não pode suportar, tudo para que possa um dia reverter seu destino. Esse tipo de pessoa é similarmente digno da minha admiração. Quando Iang Yung falou estas palavras lentamente, ninguém sabia que ele era exatamente esse segundo tipo de pessoa. Quanto à humilhação que ele foi forçado a suportar no passado, nem mesmo Iang Laotian sabia disso. Iang Yung, o que você quer? Quando se tua Ocian viu Iang Yung forçar Iang Xiao a um beco sem saída, ele subitamente deu um passo à frente, diretamente de frente para Iang Yung. O fator decisivo da verdadeira força de um reino divino não era o número de potências do reino mar divino que eles tinham, mas a mais poderosa potência do reino mar divino que eles tinham. Isso porque as diferenças de força entre as várias potências do reino mar divino eram muito grandes. Por exemplo, na frente de Iang Yung, personagens como Setu Yuxi e Setu Bunan poderiam simplesmente ser ignorados, sem falar que aquele estranho jovem demônio também estava aqui. Se Iang Yung e o estranho jovem demônio uniram forças, os dois eram verdadeiramente invencíveis. Eles já tinham as qualificações para dominar todo o continente da queda do céu. Setu Aotian não teve escolha senão admitir a derrota na frente deles. Os olhos de Iang Yung passaram pela multidão antes de pousarem em Setu Aotian. Ele calmamente e lentamente declarou, De agora em diante, aqueles que me seguem encontrarão prosperidade e aqueles que me desafiarem encontrarão a morte. Os quatro reinos divinos podem manter suas fronteiras nacionais originais, e eu não vou anexar nenhuma influência. Todos devem obedecer minhas ordens. Aos que violarem minhas ordens, a morte. Quando Iang Yung falou, um campo de força invisível irrompeu dele. Seu espírito de batalha condensou-se em vinte marcas de rastreamento que voaram diretamente para os corpos dessas potências do reino mar divino. Quando o demônio antigo ainda tinha uma forma mortal, o nível de seu espírito de batalha havia até superado o de Lin Ming. Ele havia alcançado a perfeição do nível prata, implantando assim uma marca de espírito de batalha, era tão simples quanto virar a mão. Você, o que você fez? Uma marca de rastreamento. Você acha que eu deixaria todos vocês fugirem livremente? Yang Yung zombou. Suas palavras fizeram com que todos os artistas marciais presentes sentissem o desespero aumentar em seus corações. Com essa marca de rastreamento dentro deles, isso significava que eles seriam para sempre escravos. Se eles tentassem se revoltar contra Yang Yung, ele os caçaria mesmo se eles fugissem para as bordas do mundo. Mesmo que todos eles se unissem para resistir a Yang Yung, ainda assim seria inútil. Agora, vou emitir a primeira ordem. Todo mundo tem a ordem para capturar-lhe em Lanja. Se você descobrir a localização dele, não faça nada precipitadamente, mas me informe primeiro. A pessoa que puder me informar de sua localização, não somente lhes concederei liberdade permanente, mas também lhes concederei métodos de cultivo do reino dos deuses e pílulas espirituais do reino dos deuses. Perseguir-lhe em Lanja. Essa ordem fez todos os artistas marciais presentes engolirem em seco. Eles não achavam que este seria a primeira ordem de Yang Yung. Ninguém queria estar sob o controle dos outros. Se eles pudessem recuperar sua liberdade enquanto também obtinha pílulas e métodos de cultivo do reino dos deuses, então isso realmente era uma grande tentação.